Mas eu começo com a Camila Rodrigues que está acompanhando gêmeos que estão sendo investigados por ligação com o tráfico de drogas, né? Tem inclusive carro de luxo, né? Ou seja, esses gêmeos, eles viviam uma vida realmente de alto padrão, né? Ostentação, utilizando ali o dinheiro, segundo a polícia, do tráfico de drogas. E a Camila vai trazer detalhes pra gente. Camila, os gêmeos já foram presos ou estão em investigação? Muito bom dia pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, essa foi a segunda fase dessa operação que visou justamente nessa etapa fazer buscas e apreensões também em endereços ligados a esses dois irmãos. Inclusive foi apreendido com eles, né? Armas, drogas e também vários veículos. Eu pedi pro Sidney Almeida mostrar a quantidade de veículos que a Denar que acabou apreendendo, veículos de luxo, carros populares também que estão aqui no pátio da Denar. Sobre esse assunto a gente conversa com o Raniel Almeida, que é o delegado que está à frente dessas investigações. Investigações essas que começaram no ano passado com uma grande operação, uma grande apreensão também, né, delegado? Boa tarde pra você. Muito boa tarde a todos. Sim, as investigações elas se iniciaram no ano de 2022 e no mês de setembro foi possível fazer uma apreensão aí de meia tonelada de maconha que era transportada num caminhão com destino ao Tocantins. Naquela ocasião apenas uma pessoa foi presa tratando-se aí do motorista desse caminhão que permanece preso até a data de hoje. E desde então as equipes da Denar que permaneceram foi investigando no sentido de tentar identificar todas as demais pessoas relacionadas a essa carga de droga que foi apreendida. E foi possível identificar então os líderes, né, apontados como sendo esses irmãos gêmeos, além de pessoas que financiam esses crimes e também as pessoas responsáveis pela parte logística, né, de transporte de drogas, fazendo as funções tanto de mula como também de batedores dessas drogas. Todas essas pessoas foram alvos de medidas cautelares hoje justamente para aprofundar ainda mais as investigações. Hoje, inclusive, um desses irmãos acabou sendo preso em flagrante, né? Sim, foi possível apreender algumas porções de drogas, armas de fogo e vários veículos, entre eles veículos de luxo, que as investigações apontam que teriam sido auferidos aí com o dinheiro oriundo do tráfico de drogas e adquirido justamente como forma de lavagem de capitais. Agora, como é que funcionava esse esquema criminoso? Eles trazem uma droga de onde? Aqui pulverizava essa droga para, inclusive, não só Goiás, mas para outros estados também? Sim, eles adquiriam essas drogas em estados próximos à fronteira do Paraguai, onde ela é muito mais barata e tem uma quantidade muito maior aí de oferta. E uma vez trazidas para Goiás, Goiás era tido como um entreposto dessas drogas, depois eram distribuídas para vários outros estados da federação. Agora, como é que ficam essas investigações? Outras pessoas podem ser presas no decorrer também dessas investigações? A gente não descarta que outras pessoas sejam investigadas, mas o núcleo principal dessa organização criminosa já está totalmente identificado e agora a gente vai simplesmente finalizar essas investigações e encaminhar para a justiça. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui para a gente. Oloares? Agora, esses irmãos, eles são aqui de Goiânia ou são do interior, Camila? São aqui de Goiânia, tem residência aqui em Goiânia, o delegado até estava me explicando anteriormente que eles têm a casa aqui, tem outras chácaras também, que inclusive foi o local de alvo dessa busca e apreensão em outros municípios, mas eles residem aqui em Goiânia, pegam essa droga ali da fronteira e é que pulverizam esses entorpecentes não só para Goiás, mas também para outros estados, mas eles moram aqui sim. Olha aí a quantidade de veículos, alguns são de alto valor, né Camila? Exatamente, eu estava pesquisando aqui na internet, tem alguns veículos ali, o mais caro é esse de cor preta, ele é avaliado em meio milhão de reais, mas os outros também, 300 mil, 200 mil reais, são carros de luxo, de alto valor sim. Obrigado Camila, parabéns aí a polícia, ou seja, vários veículos apreendidos nessa operação, em que os irmãos gêmeos aqui de Goiânia estão sendo investigados mais uma vez, né? Já tinham sido pegos com uma grande quantidade de drogas, aí agora, mais essa operação aí e a polícia continua aí, busca da área financeira dessas organizações criminosas, porque quebrando ali o braço financeiro, diminui a atuação desse pessoal. Obrigado Camila Rodrigues, trazendo informação. Obrigado Camila Rodrigues, trazendo informação.